Música Fala galera, aqui quem fala é o Pedro, dono do canal PBNubes Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo tutorial, beleza? Hoje eu vou ensinar a como instalar textura no Minecraft 1.8.8, tá? Tá? Pessoal, se você ainda não tem o Minecraft 1.8.8, o link de eu ensinando a instalar tá aí na descrição, beleza? Pessoal, eu vou tá deixando aí também o link do site, tá? Que eu baixei a minha, a minha textura e a minha textura, tá? Esse aqui é pra você, se você não quiser a minha, tem outras opções aqui, tá? E essa daqui é a minha, beleza? Pessoal, vocês vão apertar, né? Se eu for Windows 10 ou Windows 8, vocês vão apertar iniciar mais R. E vão digitar porcentagem, app data, porcentagem. Agora, se o seu for Windows 7, né? Windows XP, sei lá. Vocês podem ir na barra de pesquisa lá. Vocês dão ok, tá? Aqui vocês vêm em .minecraft. Se o seu não tiver essa pasta Ressourcer Packs, você terá que criar ela com esse mesmo nome, beleza? Vocês vão pegar a sua textura, que vem em formato em RAR. Não vão descompactar nem nada, vocês vão arrastar e colar aqui dentro, beleza? Aí, pronto, pessoal. Agora, eu vou mostrar pra vocês o método de ativação, beleza? Eu não vou falar nada, tá, pessoal? Porque o Camtasia, né, que é o programa que eu uso, ele não grava, beleza? Eu vou só gravar com outro programa, somente a tela, beleza? Aí, vocês vão acompanhando lá do jeito que eu vou fazer. Falou, pessoal! Tchau, tchau!